Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo E é importante eu falar sobre isto, embora não me seja particularmente agradável falar porque é algo que me é muito querido Mas eu acho que é importante começarmos a falar do problema de identidade que a psicologia ainda sofre A psicologia sempre sofreu de um problema de identidade e agora continua a sofrer ou continuamos à procura de uma identidade Especialmente enquanto profissão E isto não me é agradável falar porque eu sou psicólogo, eu faço parte da profissão E é uma coisa que eu adoro, que é uma das partes mais importantes da minha vida No entanto, eu tenho que ser honesto comigo e com a realidade e dizer que nós sofremos de um problema Não sei se a profissão é esquizofrénica, se tem uma perturbação dissociativa da identidade Eu sei que existe um problema em psicologia e é um problema de fundo que é um problema de identidade Que é quem nós somos, quem é que nós queremos ser E isto é o problema, isto é a questão geral Pode-se querer resolver tudo e mais alguma coisa A questão das carreiras, a questão da colocação, a questão da prevalência dos psicólogos Do maior input dos psicólogos Enquanto não se resolver este problema de identidade Estas questões nunca vão ser aproveitadas de melhor forma Porque nós temos um problema de identidade No início, quando a psicologia surgiu Psicologia saiu por baixo da filosofia Psicologia era uma área muito esotérica ainda Esotérica no sentido em que nós diferenciámos ou queríamos diferenciar-nos da filosofia Embora algumas das nossas passagens ainda fossem muito ligadas à filosofia Foi apenas com o método científico, com o surgimento da psicologia experimental Que nós nos conseguimos ou nós nos começámos a diferenciar da filosofia Embora se vocês, e mesmo hoje em dia, se repararem em algumas linhas da psicologia e da psicoterapia Ainda são fortemente influenciadas por princípios e questões filosóficas O sentido da vida, quem é a pessoa, a construção da sua identidade Portanto, nós ainda somos muito influenciados pela filosofia Nós quisemos sair da filosofia Mas lá está, como nós não éramos nem filosofia nem a medicina Nós estávamos ali no meio de nenhores E como a psicologia queria continuar a existir Queria gritar pela sua independência, pela sua existência Aquilo que nós fizemos para que nos pudessem levar a sério, para assim dizer Foi associar-nos a uma parte de saúde Que era uma parte que já se começava a ser estabelecida Que era a parte da medicina A psicologia, durante muitos anos E até iria argumentar hoje em dia Ainda associa muito o modelo médico às suas intervenções Coisa que, em alguns pontos, não faz sentido Porque nós não somos médicos E a nossa formação enquanto psicólogos e a própria psicologia Não é uma ciência médica É uma ciência social e humana No entanto, nós associámos a medicina Nomeadamente à psiquiatria E desde lá, nós começámos a ser os parentes pobres Ou os primos afastados Quer dizer, nós éramos Havia uma questão de ridicularização E um pouco de nós sermos sujeitos Submissos à questão da psiquiatria Porque queríamos ser aceitos Aliás, ainda hoje em dia Na maior parte dos serviços Psicologia não é algo independente A psicologia conseguiu fazer isso em alguns locais Como, por exemplo, o Hospital Garcia da Horta Ou São João no Porto Mas se vocês forem especialmente ao Sistema Nacional de Saúde E procurarem por psicologia Ela está alocada à psiquiatria Os psicólogos respondem para os psiquiatras E depois a direção do hospital Quer dizer, e isto é uma tradição Que se vai, que se vai, que se vai Portanto, nós estamos sempre dependentes de algo, não é? E mesmo em 2010 Quando a Ordem dos Psicólogos surgiu E nós pensámos, ok É agora, vamos ter aqui uma identidade Nós temos agora um elemento Que nos representa, que nos regula Nós continuamos na mesma coisa, não é? As pessoas continuam a não saber Ou a ser mal informadas sobre Quem é que são psicólogos O que é que fazem O que é que é psicologia afinal O que é que nós podemos dar de valor O que é que nós contribuímos Quer dizer, a maioria das pessoas Ainda nos vê como os gajos da conversa da treta Como aqueles que não prescrevem Por isso é que há esta ideia De que toda a gente é meia psicóloga E toda a gente consegue fazer aquilo que nós fazemos Com anos e anos e anos de formação Porquê? Porque isto é um problema de identidade Pronto E aquilo, o que é que contribui também muito Para este problema de identidade? Nós Nós Como é que nós contribuímos para este problema? De maneira muito simples Primeiro lugar Como é difícil Uma pessoa fazer carreira Ou construir alguma carreira Na psicologia Muitos psicólogos Desenvolvem carreiras paralelas E algumas dessas carreiras Implicam a exposição A exposição Na comunicação social Coisas que não têm nada a ver com a psicologia E portanto Nós assistimos Não é? Psicólogos Ou supostos psicólogos Como comentadores de programas de entretenimento Como E na qualidade Documentador Programa de entretenimento Dizem as coisas mais estúpidas E mais tapafúrdias De sempre Não é? E depois Essas pessoas Continuam a ser psicólogos E são associados com psicólogos E então Muitas pessoas acham que Aquilo é a melhor representação de um psicólogo Quando não é Quer dizer Se já é Difícil Ou se já é Complexo Um psicólogo Intervir Nos meios de comunicação social Dentro do exercício Da sua profissão Isto às vezes é muito complicado Perceber se deveria Se não deveria O que é que é para dizer O que é que não é para dizer Portanto Se já é isso É muito complicado Quanto mais Alguém que aparece na comunicação social A apresentar Ou participar num programa Que nada tem a ver com psicologia Mas As pessoas continuarem a associar a pessoa Enquanto psicóloga Porque muitos deles também têm um exercício De psicologia E aí eu pergunto São coisas extremamente diferentes Se calhar Ou a pessoa vai para um lado Ou vai para o outro Quer dizer Ser-se apresentador de televisão E ser-se psicólogo em simultâneo Estão a ver Pois isto Isto é aquilo que cria o problema de identidade Mais A onda do coaching A onda da programação neurolinguística A onda das terapias ditas alternativas E mesmo infelizmente tenho que dizer O mundo da hipnose Isso tem ameaçado os psicólogos No sentido em que Pessoas Leigas Sem formação Em saúde Têm Tirado Estes Estes modelos Têm tirado estas formações De desenvolvimento pessoal E começam a A publicitar Os seus serviços E começam a dizer-se Terapeutas E E tudo e mais alguma coisa E começam a ter pessoas Porque começam As pessoas vão ter com eles Têm um discurso Que é apelativo E que é simplista E que vai de encontro Com as necessidades das pessoas Porque dizem Aquilo que as pessoas querem ouvir O que mais desejam Não é Lidam com expectativas Começam a A A A ter negócio Não é E o que é que os psicólogos Resolveram fazer Apá Se eles Se estes Conseguem ter Números Conseguem ter resultados Então Se calhar Vamos ser mais como eles Não Não Nós somos diferentes Toda a gente é diferente Aquilo resulta com eles Mas nós somos diferentes Não quer dizer que sejamos melhores Ou piores Somos simplesmente diferentes Isto não dá Claro que nós Podemos Educar as pessoas Podemos dizer às pessoas O que é que nós andamos a fazer Podemos mostrar às pessoas Podemos divulgar Com certeza que sim Aquilo é por marketing Aquilo é por venda Tornarmos vendedoras Tornarmos Cajos do marketing Quer dizer Afinal Depois o que é que se passa aqui Não é Eu não posso acordar de manhã E dizer Eu hoje sinto-me Eu hoje Coloco a minha personalidade de coach De terapeuta holística Ou o que seja E depois Quando me dá jeito Vou buscar Vou sacar a minha personalidade De psicólogo E já sou Não sou psicólogo Não estamos aqui Isto não faz sentido Não faz sentido Nós estamos a ir buscar Estes exemplos É pá Que Não Não combinam Com a identidade Da psicologia Tal como ela Tal como ela Foi desenvolvida Tal como ela Se pretende Tal como ela Ainda é Enquanto Enquanto profissão Enquanto ciência Isto não combina E depois Claro Nós temos uma onda Vanguardista De pessoas A dizerem Pois o problema Está na psicologia O problema Está que nós somos Retrógrados E que já deveríamos E que já deveríamos Estar mais para a frente E estas coisas É que são boas E mais uma vez Que identidade é esta? Que identidade É que nós queremos construir? Eu termino isto Só para dizer o seguinte Espero eu Que ocorra Nos próximos dias Vou dar um Vou dinamizar um workshop Barra formação De hipnose Para profissionais De saúde Espero eu Profissionais de saúde Para um centro Para um centro Para um centro De formação Em psicologia E E eu partilhei Partilhei o evento E houve alguém Que me veio Questionar Ah Se aquela formação Contemplava Hipnose Terapia de vidas passadas Eu disse que não É uma coisa Provavelmente Científica Para profissionais Se não Bem E esse é que é o problema E E os psicólogos É que deveriam Estão atrasados Isto deveria haver Um A investigação Deveria prosseguir Por isso é que isto é Existe a investigação Da treta Pessoas como O Brian Weiss E não sei o que mais É que Deveriam ser valorizados Magnífico trabalho Quer dizer É isto que nós andamos É isto que nós andamos E portanto Eu questiono Não é Para onde É que nós vamos Se ainda existe Existem todas estas questões Legadas à identidade Dos psicólogos E da psicologia E eu já sei Vai haver pessoas Que podem não concordar Com as minhas palavras E dizer assim Mas claro que existe Então está à ordem Então não sei o que mais Ok Então eu aconselho-vos A abrir os vossos olhos Todos os dias Ir vendo o que é que se passa E depois Respondam Com toda a certeza Se com Se na vossa perspetiva Se têm confiança Em dizerem O que é que nós somos Porque eu não tenho Confiança Em Neste momento Em conseguir Em conseguir Falar Sobre a clara Identidade Da psicologia E dos psicólogos E não me venham Com a história Que nós somos Uma ciência nova E blá 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 Temos poucos anos Coleção Isto aqui não interessa A quantidade de anos Que é Interessa Mas é o rumor Que se quer dar Se nós Então quando é que nós Vamos parar De procurar A nossa identidade Ao final de quantos anos Mil? Dois mil anos? É aí que nós vamos Finalmente perceber Quem é que nós somos? Ou não será agora Um momento ideal Para fazê-lo Com tudo aquilo Que está a acontecer No mundo Não sei Obrigado por estarem Desse lado Fiquem bem Até um próximo vídeo